Olá, seja bem-vindo ao programa Sala de Espera. Sou a doutora Camila Maciel e vou conversar com você que assiste ao FPR TV sobre assuntos relacionados à saúde e ao bem-estar. O programa de hoje será sobre cirurgia bariátrica, conhecida também como cirurgia para redução do estômago, que é um procedimento que tem sido amplamente utilizado nos dias atuais para o tratamento da obesidade. Mas você, sabe quais são os pacientes que podem ser submetidos a este procedimento? Vou explicar primeiro como fazer o cálculo do índice de massa corporal, ou IMC. Precisamos multiplicar a altura em metros pela altura em metros e teremos, então, um resultado. Posteriormente, pegamos o peso e dividimos por este número encontrado. Então, nós teremos o valor do IMC. Os pacientes que podem ser submetidos a cirurgia bariátrica são aqueles com IMC acima de 40 kg por metro quadrado, ou aqueles pacientes com IMC acima de 35, mas que possuam outras doenças, como diabetes, colesterol alto e pressão alta. Vem visitar hoje o Dr. Paulo Nassif, que é cirurgião do aparelho digestivo, para conversar com a gente sobre as principais técnicas para a cirurgia bariátrica. Dr. Paulo, como escolher a melhor técnica para a cirurgia do estômago hoje? Nós temos várias técnicas no nosso arsenal terapêutico para o tratamento cirúrgico da obesidade, mas duas delas são mais realizadas e eu acho que merecem ser comentadas. A primeira delas é a gastrectomia vertical, também conhecida nas mídias sociais e por todas as pessoas, como sleeve, que é o termo americano. Consiste essa operação em tirar um pedaço do estômago e esse estômago fica em forma de um tubo, onde a capacidade restritiva dele vai ser, a acomodação de comida vai ser menor, então o paciente tem um fator restritivo importante. A outra técnica é conhecida como bypass gastrojejunal, ou capela, ou capela fob, e consiste em restringir o estômago e fazer um desvio no intestino fino, que é o intestino delgado. Como se faz isso? Através de grampeadores, são grampos que são disparados, é um disparador de grampos que faz com que a gente molde o estômago num tamanho menor, sem retirar o estômago grande. Só não vai mais passar comida pelo estômago grande e vai passar só por esse estômago pequeno. Dr. Paulo, o que você pensa sobre a técnica do balão intragástrico? O balão intragástrico, o sucesso do resultado do uso do balão intragástrico está muito relacionado a mudanças de hábitos de vida do paciente. Porque o balão, na verdade, ele consiste em... ele é colocado por endoscopia, é uma prótese de silicone, onde depois que chega no estômago é colocado um líquido nela e ela vai ficar ocupando uma parte do estômago. Então, é como se o paciente já tivesse uma parte dele preenchida por comida. Então, é um paciente que vai comer menos, mas tem que comer exatamente aquilo que foi orientado pela nutricionista, pela endocrinologista, para que não sejam coisas hipercalóricas, que daí o sucesso do balão não vai ocorrer. Mas o mais importante também de se comentar é que depois que o paciente tira o balão, ele tem que permanecer naquela mudança de hábitos de vida, principalmente os alimentares, associado também, claro, a atividades físicas. Porque senão ele tem a tendência de ter o reganho do peso. Hoje vocês puderam ver que a cirurgia bariátrica é coisa séria. E precisa ser bastante estudada antes de ser adotada como um tratamento para a obesidade. Lembre-se que exercícios físicos regulares e uma dieta adequada acompanhada por nutricionista pode resultar em bons efeitos sobre o peso. Temos também algumas opções com medicações para o tratamento da obesidade. Se você quiser assistir a este e outros programas, temos o site da UFPR TV. E se você quiser conversar comigo, aí na tela tem as maneiras como vocês podem me encontrar. Se você tiver alguma dúvida para me enviar, fique à vontade. Fico aqui esperando. Encontro com você no nosso próximo Sala de Espera. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri